Com o objetivo de inibir o uso de celulares e drogas no interior da cadeia feminina de Cajazeiras, foi feita uma revista na tarde desta sexta-feira, dia 19, que resultou na apreensão de nove celulares, um carregador e oito baterias. Uma sindicância será aberta para apurar de quem pertence os objetos apreendidos na revista feita nas celas.